Bom dia pessoal, tudo certo com vocês? Cara, eu tava vendo um vídeo agora aqui, que me enviaram do Bonecão de Olinda, tá? Como eu já falei pra vocês, a gente tem as nossas diferenças, vamos dizer assim, de algumas ideias, mas ele traz vídeos muito bons, né? Muitas vezes no que diz respeito a aplicativos. E esse foi um vídeo, mais um dos vídeos, né? De alguns que ele faz, que é importante. É importante principalmente considerando a quantidade de motorista novo que entra no aplicativo sempre. E que estão sempre fazendo cagada. Eu, pelo menos nesses anos aí que eu tenho canal no YouTube, eu acho que eu já fiz vídeo desse tipo umas três vezes falando sobre isso, tá? Gente, pelo amor de Deus, cão guia, cão guia, tá? Pensa assim, bota na tua cabeça e fala pra todo mundo que tu puder, cão guia é como se fosse uma pessoa. Ela não pode ser, o cão guia não pode ser proibido de entrar em absolutamente lugar nenhum. Quem dirá? Dentro de um carro de aplicativo, entendeu? Ônibus, metrô, reunião, trabalho, qualquer coisa, não importa o que que é, cão guia pode entrar junto, tá? Com o seu proprietário, que normalmente, 100% das vezes, né? É um deficiente visual. Então, pelo amor de Deus, ele mostrou um vídeo, né? Que primeiro era de um passageiro deficiente visual, fazendo um vídeo, pelo que eu entendi, no Instagram, nas suas redes sociais, né? Dizendo que o motorista queria que ele descesse do carro, porque ele não chamou a categoria certa, que é a categoria pet. Entendeu? Aí tu para e pensa assim, ó. Mano, mano, o cara foi. Chegou na frente do passageiro, tá? Viu que é um deficiente visual, viu que está com cão guia, porque o cão guia, ele tem sempre, sempre, isso é sempre, o cão guia vai estar com um tipo diferente de coleira. É uma coleira diferente que eles usam. Então, só por isso que tu já consegue notar. Aí, o que o cara fez? O cara deixou o passageiro entrar dentro do carro, com o seu cachorro, tá? Pra depois dizer pra ele que ele tinha que ter chamado a categoria pet, sendo que ele não precisava ter chamado a categoria pet. Mas vamos dizer assim, ó, não vou levar porque eu acho, na minha cabeça, eu não tenho, eu nunca ouvi falar sobre isso, não vou levar cachorro porque não chamou pet. Por que ele não passou reto, então? Vamos falar dessa forma. Não deveria passar reto igual. Da mesma forma, ele poderia ser excluído, como já foi excluído pelo aplicativo da Uber por causa disso, tá? Mas ele deixou o passageiro entrar dentro do carro, ele discutiu, o passageiro explicou pra ele que existe uma lei federal que permite tal, 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 tal. Ele disse, então me mostra a lei. Mano, pro deficiente visual achar essa lei naquele momento ia ser mais difícil. Acredita no que a pessoa tá te dizendo. Lembra, põe na tua cabeça que é um deficiente visual, entendeu? É um deficiente visual. Leva ele, depois se tu tem dúvida, tu vai e tira as tuas dúvidas. Procura saber, procura na internet, pergunta pra alguém, pergunta pra algum amigo. Chama no WhatsApp, fala o que tu quiser, que essa bosta tá ligada ainda, achei que tava desligada. Faz o que tu quiser, mas não deixa de levar por causa, principalmente por causa do cão guia. Vamos supor que tem outra coisa, tá? Ah, ele quer adicionar mais 10 paradas, um exemplo, ou quer botar mais gente do que deveria dentro do carro, quer carregar uma mudança dentro do carro. Aí tu tem motivos, mas não jamais pelo cão guia. Dá pra entender isso? Tipo, ficou claro pra todos vocês? Ah, mas eu isso, mas eu aquilo, mas o cara não tem culpa de não saber. Ah, não tem culpa de não saber, tu vai e pesquisa, faz a viagem primeiro. Vai entrar em atrito, a gente sabe que qualquer coisinha tu pode ser excluído. Ainda mais com o motivo real, que é um motivo real. É um motivo pra ser excluído mesmo, e foi excluído. E esse não adianta, ele mesmo, o bonecão mesmo explicou no vídeo dele. Não adianta ele tentar, ele tentar voltar, né, pra próprio aplicativo. Ele não vai voltar mais, não vai voltar mais. Esse não volta mais mesmo. Deu pra entender? Então, tipo assim, é... Cara, é... É incrível, assim, é inacreditável isso. É engraçado, assim, ó. Daí vocês vão falar, eu também pensei assim, o que o Uber não explica isso pros motoristas? Se ela sabe que os motoristas, grande parte deles, né, falta inteligência. Por que falta inteligência pra muitos que estão aqui? Falta inteligência, faltou estudo, falta capacidade de avaliar uma corrida, quem dirá pensar em outras coisas, entendeu? Fora a revolta que já tá com os outros. Por que que o Uber não deixa claro isso, ó? Uber Pet é pra levar animais, tal, 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 tal. Porém, vírgula, né, Cão Gui, existe uma lei federal onde tu tem e tu é obrigado a levar sim. Entendeu? Por que que não faz isso? Por que que não faz de tempos em tempos? A cada mês, por exemplo, uma mensagem como essa, pra ver se entra na cabeça dos espertos, dos motoristas. Por que que não faz isso? É isso que eu fico me perguntando, assim, porque a Uber sabe, sabe, da falta ou da... da falta de inteligência da maioria dos motoristas. Ela sabe. Por que que ela não dá um jeitinho? Por que que ela não organiza? Por que que ela não deixa mais claro, sabe? Mas, enfim, né? Isso é uma coisa que a gente vai viver batendo, vai viver brigando, né? E vale a pena, né, todos os canais, grande parte dos canais aí de YouTube, lembrar e fazer vídeo sobre isso, mesmo que curtinho, pra lembrar todo mundo sobre isso. Porque a Uber não vai lembrar. É mais um motivo pra excluir alguém. Entendeu? Mais um motivo pra excluir... Se a pessoa... Eu acho que na cabeça da Uber é assim, ó. Se a pessoa não sabe no mínimo isso, entendeu? Não, tem que estar dirigindo carro de aplicativo. Deve ser isso que passa pela... pelo histórico da Uber, sei lá, eu, pela cabeça. Não sei explicar. Entendeu? Não sei. Mas é menos um. Essa é a verdade. Menos um. Enfim... Foi na cabeça de vocês. E não importa se tu concorda, se tu discorda, não importa. Não importa, tá? Tem que carregar. Tem que carregar. E ponto final. Fora isso, a gente pode conversar sobre o assunto. Mas tem que carregar. Tem que levar. Tem que levar, tá? Se põe pelo menos no lugar da pessoa, né? Que tem uma deficiência e tem uma dificuldade. Não quero, não carrego o bicho no meu carro de jeito nenhum. Mas lembra? Se fosse tudo no lugar daquela pessoa. Onde tu já sofreu, muitas vezes, pra conseguir comprar um cão desse. Porque é muito caro. É muito caro pra conseguir. Não é fácil. Até onde eu sei, tem lista de espera. Tem raça específica. Tem tudo isso. Te põe no lugar daquela pessoa. Um abraço. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. A gente vê a bosta do sim. Parecia que tinha acabado, mas não. Continua escutando aqui, tá? Recebi um comunicado do pessoal da Uber a respeito do Uber Pet, tá? Do Uber Pet que vai pegar e vai entrar pra mais pessoas, mais cidades e tal. E eu tava lendo esse comunicado, né? Passando pra dividir com você essa atualização. Uber Pet via Uber Reserve para 28 novas cidades, tá? Fala, parceiro. O Uber Pet via Uber Reserve foi expandido para 28 cidades com novidades. Motoristas terão mais uma opção para aumentar seus ganhos. Ó, o Uber Pet vai carregar, vai aumentar os ganhos. Ah, Uber, na boa, na boa, na boa. Ninguém acredita mais em aumentar ganhos. Pode vir qualquer coisa de vocês. Ninguém acredita mais em aumentar ganhos. Até o Uber Reserve, que antes quando reservava era um valor decente, agora tá um valor bosta também. Mas enfim, vai vir pra mais locais essa opção. Pelo menos aí, quem quer deixa habilitado, e quem não quer não deixa habilitado, né? E o que me chamou a atenção principalmente nisso daqui, tá? Que no final, no final da mensagem, tá escrito aqui, ó. Importante. Ponto de exclamação. Importante. Uber Pet não altera a política de cão-guia. Não altera. Viagens com cães-guias podem ser feitas em qualquer modalidade do Uber, sem custo adicional ou necessidade de reserva. Agora, vê isso aqui, eu até respondi e disse, né? Que bom que veio essa mensagenzinha no final aqui, que isso que é uma das coisas mais importantes do comunicado, né? A respeito do Uber Pet, por causa, né? Que mais uma vez aconteceu de mais um motorista excluído por causa de cão-guia dentro do aplicativo da Uber, né? Seja por falta de conhecimento, seja por ignorância de qualquer coisa aconteceu. Então isso aqui é importante reforçar isso aqui. E aí ele me mandou um comunicado oficial da Uber sobre isso, sobre a política do cão-guia, tá? A Uber não tolera qualquer forma de discriminação em viagens pelo aplicativo, reafirmando seu compromisso promover respeito, igualdade e inclusão para todas as pessoas que utilizam o nosso app. Ok, ok e ótimo não tolerar, mas não castigue o motorista sem o mínimo uma prova sequer. Não é o caso da situação do vídeo, tá? Tem uma gravação da conversa do passageiro, tá? Junto com o motorista dentro do carro e o motorista dizendo para ele que não ia carregar, que não precisava, que não tem lei, não sei o quê. Isso já é uma prova, isso já é uma prova, entendeu? Agora, tem muitos casos de discriminação, tá? Que não são casos reais e vocês, Uber, não avaliam da maneira correta. Não avaliam da maneira correta. Inclusive, vocês sabem há muito tempo que acontece de passageiros querendo se vingar de motoristas, fazem um monte de tipo de relato, entendeu? De discriminação de diversos tipos. Então, tipo assim, vamos se orientar também um pouquinho, entendeu? A gente sabe que é importante, não dá para tolerar, não dá. Mas não sai excluindo o motorista a qualquer tipo de comunicado. E a gente vê isso muito mais ainda, muitas vezes com motoristas, com 5, 10, 15, 20, 30 mil corridas. Pô, o cara do nada virou um cara preconceituoso. Do nada, do nada. Porra, ah, mas já tem três situações. Três situações em 20 mil corridas, 30 mil corridas. É um número decente? Não dá para entender que ele carrega... Olha quantos passageiros imundos ele carregou nesse período. Ele fez tu ganhar teu dinheiro. Que é muito mais do que só o motorista, praticamente. Porque tem todos os custos. Então, vamos criar vergonha na cara quanto a isso. Vamos continuar. A empresa conta com a política de cão-guia para orientar motoristas parceiros sobre obrigatoriedade do transporte de pessoas com animais. Eu não vejo isso aqui com muita frequência, tá? Eu vejo acontecer isso aqui com frequência quando acontece um caso. Entendeu? Não vejo a sua orientação muito frequente no seu aplicativo. Como eu falei no início aí, na parte que já estava gravada, que tem que ter mais frequência nesse tipo de orientação. Né? Minha opinião. Mas tudo bem. Transportar pessoas, serviço conforme previsto pela Lei Federal nº 11-126. Para quem tem dúvida, tá? Lei Federal nº 11-126-2005. A recusa pode resultar na desativação da conta do motorista. Além disso, o código de imunidade e os termos de uso da plataforma enfatizam o princípio fundamental do APP, o respeito. A Uber fornece diversos materiais informativos, faz os parceiros sobre... Já falei, tem coisas que são mais importantes e tem outras coisas não tão importantes que vêm no aplicativo, tá? Mas tudo bem. Para o motorista parceiro... Como cão guia, durante uma viagem e realização do dia-a-dia do cão guia, ocasiões em que os motoristas aprendem sobre o processo de treinamento do animal e conversam com pessoas usuárias de cão guia. Nos casos em que os usuários sentirem o tratamento dado pelo parceiro não foi respeitoso ou desrespeitou os termos da lei, ressaltamos sempre a importância de reportarem esses incidentes a Uber para que possamos tornar as medidas necessárias. Ou seja, tu tem que estar sempre gravando, né? Tem que estar sempre gravando, né? Até para tu comprovar, em algum caso que aconteça com qualquer tipo de pessoa, em qualquer situação, que fizeram um relato de ateu respeito com o problema, tem que estar gravando. O problema, que eu acho que o Uber também tem que aproveitar, tá? Para se dar conta e começar a receber as imagens dos motoristas e dar valor para isso. E excluir o passageiro quando comprovado que nada aconteceu. Vocês nem querem pegar as imagens, às vezes, quando a gente quer mandar para vocês. Nem querem pegar, para não ter obrigatoriedade de fazer alguma coisa. É essa a impressão que dá. Então, tipo assim, está na hora de começar a ajeitar isso aí. Quase todos os motoristas usam câmera hoje, tá? Então, isso aqui que eu digo para vocês, tá? E para onde eu não falei, as novas cidades que vão chegar o UberPET, aproveitar o vídeo. João Pessoa, Ribeirão Preto, São Luís... São Luís... Deve ser São Luís Maranhão, né? Maceió, Cuiabá, Campo Grande, Uberlândia, Aracaju, Londrina, Blumenau, Itajaí, Campina Grande, Caxias do Sul, Joinville, Pelotas, Teresina, Maringá, Macapá, São José do Rio Preto, Bauru, Juiz de Fora, Mentes Claros, Petrolina, Cabo Frio, Juazeiro do Norte, Caruaru, Uberaba e Rio Branco. Não tem aqui para nós, eu acho, Porto Alegre, eu já tenho em Porto Alegre. Não, acho que não tem, eu nunca tive. Acho que aqui para nós não tem ainda. Então, aproveitei e fiz um complemento no vídeo, né? Para passar as informações aí. Completas, né? Já que chegou, né? O vídeo eu não joguei para o YouTube ainda, estava pronto. Mas vou botar mais esse complemento aqui para vocês. Se gostaram, like, né? É importante para nós, compartilha o vídeo, para mais informações, principalmente em grupos, no que diz respeito a Cão Guia, tá? Principalmente esse assunto, tá? Também é importante o resto das coisas que foram ditas aqui. Vocês sabem como é que funciona, a grande parte de vocês. Mas tem muito novato chegando que não sabe nada de nada, de nada, de nada, de nada. Que parece que saíram de dentro do quarto, que estavam jogando videogame, que estavam jogando, fizeram uma carteira de motorista, alugaram um carro e saíram para dirigir no Uber. Tem muitos, 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 muitos. Às vezes que é só para ter um carro disponível, vai lá e aluga. Às vezes pegou o emprestado do pai, da mãe que está parada, fez alguma coisa. Você vai falar que está fazendo o seu dinheirinho, tá ok? Mas tem que ter informação de como está trabalhando e o que está fazendo. Isso é importante, tá bom? Então, inscreva no canal, ative a bosta do Tito de novo. Um abraço. Seu comentário de vocês é sempre bem-vindo, porque gera discussão e gera dúvidas, respostas e tudo mais. Você sabe. Um abraço.